Esse é do meu parceiro compositor, William Rodrigues, esse é moral A sua ausência não me faz sofrer, cada dia que passa eu só quero esquecer você Tudo que vivemos foi uma ilhão Momentos tão lindos tão fugindo do meu coração Prefiro viver sozinho, que mal acompanhado Você era tão visível do meu lado Meus pensamentos irão seguir em frente Quero viver meu futuro e meu presente Sou filho de cobra criando, meu pai me ensinou Que uma ilusão se acaba com a balada Sou filho de cobra criando, meu pai me ensinou Que uma ilusão se acaba com o litro de cachaça Já se passou uma semana longe de você Hoje tenho certeza que não quero te ver A certeza que eu tenho é que não vou ficar só Vou curtir minha balada e o meu forró Sou filho de cobra criando, meu pai me ensinou Que uma ilusão se acaba com a balada Sou filho de cobra criando, meu pai me ensinou Que uma ilusão se acaba com o litro de cachaça Sou filho de cobra criando, meu pai me ensinou Que uma ilusão se acaba com o litro de cachaça Como uma cachaça Como uma cachaça Que uma ilusão se acaba com o litro de cachaça Que uma ilusão se acaba com o litro de cachaça